Não há dúvida de que o carro com câmbio automático oferece várias vantagens e a principal é não ter que passar marcha nem pisar no pedal da embreagem. Mas algumas desvantagens e entre elas, quando a sua bateria pifa, não tem jeito de fazê-lo pegar no tranco como se faz num carro com câmbio manual. Ou seja, pedindo alguém para empurrar ou jogá-lo morro abaixo. Se a bateria se arriar ou se faz uma chupeta puxando corrente de outra bateria ou se substitui a que pifou. Sabe por quê? No carro com câmbio automático, entre a caixa de marchas e o motor, tem o conversor de torque, como se fosse a embreagem do carro com câmbio manual. E esse conversor de torque só funciona com o motor ligado. Então, se o motor estiver desligado, o conversor de torque também estará. E não tem jeito de acionar o motor.